Olá! Todos sabemos que os felinos são alguns dos predadores mais eficazes do mundo. O fato de haver tantas espécies únicas espalhadas pelos continentes é resultado de migrações e facilidade de adaptação a esses animais a diversos ambientes ao longo de milhões de anos. Confira abaixo as 7 espécies de felinos mais perigosas do mundo. O puma é o mamífero que mais se espalhou pelas Américas. Graças a sua extraordinária adaptabilidade e senso de oportunidade. No extremo sul da Patagônia, eles se alimentam até de pinguins. Também conhecidos como leão da montanha, são pacientes predadores de emboscada. Leões, pantera leo, são os únicos felinos que vivem em bandos. Em grupos, eles encontram força e cooperação para caçar as presas maiores, incluindo bisões, girafas e até elefantes. Grandes bandos, de até 20 leões, vivem na savana da Tanzânia, enquanto grupos menores habitam o deserto do Namíbe. Os tigres, pantera tigris, são os maiores de todos os felinos. No início do século 20, havia 100 mil tigres vivendo na Ásia e na Europa, porém hoje existem menos de 4 mil vivendo fora de cativeiro. A onça-pintada, pantera onça, é o maior felino das Américas e o mais forte do mundo. Sua mandíbula pode abater grandes presas, como crocodilos e jacarés. Ela pode ser encontrada do México à Argentina. Os leopardos, pantera pardus, se adaptam a diferentes ambientes como nenhum outro felino selvagem, podendo ser encontrados desde os desertos do sul da África às florestas boreais da Rússia. Apesar de velozes, preferem caçar com emboscadas, se camuflando para surpreender as presas. Normalmente levam suas refeições para as árvores, onde podem comer sem serem incomodados por leões e hienas que queiram roubar o alimento. Também conhecidas como guepardos, as chitas, as sinonyx jubatus, são os animais terrestres mais rápidos que existem. Além da velocidade extrema em linha reta, elas possuem a capacidade de frear e mudar de direção rapidamente. Foram registrados animais da espécie recorrendo até 130 km por hora. Apesar de pequeno, ele possui alto rendimento quando comparado a outras espécies em termos de caça, o que o faz ser considerado o felino mais mortal de todos. Para se ter uma ideia, os gatos bravos de patas negras, Felizne Grips, chegam a capaço capturar e pridar, em média, 14 animais por dia. Tchau! 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 Tchau!